Ela se envolve porque hoje tem baile Sabe que é sucessante, até me mandou mensagem Ela frutou no pé do morro e subiu no mototax Valeu a pena a viagem, não deixa ela à vontade Geralta Max, sem estresse, escana nem passou da principal Baile tá quebrado, hoje tá fluendo normal E eu vou espirrando lança Cheio de piranha Eu vou espirrando lança Cheio de piranha Eu vou espirrando lança Na léjada na casa É Eu vou espirrando lança Cheio de piranha 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 Quando me vem de piranha Quando me vem de piranha Quando me vem de piranha Eu vou espirrando lança Eu vou espirrando lança Cheio de piranha Eu vou espirrando lança Cheio de piranha Quem tem boca vai a roma E quem tem peito Cheio de piranha Cheio de piranha Cheio de piranha Cheio de piranha Cheio de piranha